Não adianta tentar e me calar Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer, ninguém domina O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo Presidente, ele sabe, governa com coração E governa pra todos com justiça e união É o primeiro presidente que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de lulas, povoantes do Brasil Homens e mulheres, noite e dia a lutar Por um país justo e independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente Por um país justo e independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente Nós estamos aqui de novo, cantando Um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo, lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Continua nosso companheiro Deixa o homem trabalhar Humilde, justo e verdadeiro Deixa o homem trabalhar Não é só o nosso presidente Lula vai continuar É um grande amigo da gente Eu quero Lula lá A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Nosso Brasil no rumo certo Deixa o homem trabalhar O futuro não é mais incerto Deixa o homem trabalhar Nosso povo agora é quem decide Lula vai continuar Eu quero Lula lá Eu quero Lula lá Nosso povo pobre hoje tem vez Deixa o homem trabalhar Meu Brasil autossuficiente Deixa o homem trabalhar Lula lá Lula governa para todos Lula governa para todos Eu quero Lula lá Por isso é que ele é diferente A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Eu quero Lula lá Eu quero Lula lá Deixa o homem trabalhar Tá tudo andando direitinho Deixa o homem trabalhar Ele trata o povo com carinho Eu quero Lula lá E a gente não tem por que mudar Eu quero Lula lá Eu quero Lula lá Do meu futuro eu não abro mão O que é certo eu não arco não Eu quero é mais do que me faz ter esperança O meu coração não cansa de me chamar pra razão Eu quero seguir em paz No rumo certo não andar pra trás Eu quero é mais daquilo que me traz respeito E o orgulho do meu peito me dá força pra cantar Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Eu quero Lula de novo Com a força do povo Com a força do povo Eu quero Lula novamente Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Não troco o certo pelo nuvidoso Não troco o certo pelo nuvidoso Eu quero Lula de novo Eu quero Lula de novo Não vou jogar fora o que ganhei Perder tudo que alcancei Voltar para o sufoco Eu quero Lula Pra querer começar tudo do zero E eu sempre soube o que quero Com Lula minha vida melhorou É apenas o começo Tem mais coisas sim senhor Com a força do povo Tem mais coisas sim senhor Não vou deixar a velha turma me enganar Por mais que eles tentem Não vão voltar Quanto mais eles mentem Não vão ganhar Não sou povo Não sou louco É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo